Oi gente, é isso que vocês estão com Flux. Pessoal, vamos começar uma crônica, né? Mais uma vez, tá gente? Gente, crônica com Flux, né? Feliz ano novo pra vocês, nos abençoe, tá? O outro aqui, tem que mostrar o Rua Mi, tá? O ciclo do nosso testal, tá? Cronica, sua ação, tá? Mais tarde tem jogo, o palio, o do seu, tá pessoal? O palio foi pro médico, não sabe, tá? Depois do almoço ele vai, tá? Vai ter muita gente na frente dele, por isso que a aula desse é só na quarta-feira que vem, tá? Com o sap, tá? Almoço, tá? Então tá. O cheiro é o seguinte, vocês vão fazer, isso é uma crônica, realizando o tempo de vocês, tá? A Sara tá no quarto lá, vai ter que ficar aqui, mas se ele quiser ouvir alguma coisa aqui, ele pode ouvir. Ouve chuva, ouve, fica a mexer com os desenhos dele, fazer um filme, vai cair ponto no carro do boi. E vocês vão fazer desenhos, né? Três perguntas, são três perguntas aqui, pra realizar o sonho que você quer que seja no novo, em 2023. Ontem foi o canal do boi, começamos com o canal do boi, tá? Camaro, Prostetano, Soberano, Rafa, Jorge, Marquinhos e Lívia Santos. Gente, é o seguinte, Marco e Lívia, vai acabar o vídeo pra mim, tá? O que vocês vão fazer? O que vocês têm que fazer? Tá? O que vocês vão realizar o sonho de vocês? Vai ser diferente. Eu vou perguntar pra cada um. Vai ser diferente isso aqui, tá? Então, gente, isso aqui, vai realizar o sonho de vocês, tá? Então, gente, não é pra errar, não é pra xingar, viu? Se eu pegar aqui, tá divertido, viu? Não é pra copiar do outro. Se eu pegar copiando, vocês vão expulsar o canal, viu? Isso aqui é lei. Pó aqui. Você tá de olho, viu? Gente, faz aí, tá pessoal? E um minuto, tá pessoal? Pra vocês fazerem, tá? Pode fazer. Marco e Lívia Santos, o que você quer ser ano novo? Estudar muito, trabalhar demais. Trabalhar, ser aqui na vida. É? E você? Correr muito. Corrida. E você, Rafa? Trabalhar muito. Trabalhar. João, soberano. Eu quero um sonho, eu quero esse ano novo bem legal. Sem violência, sem xingamento nesse canal. Isso aí. Você. Nossa, não é demais. Estudar. Estudar. E você? Fazer faculdade. Então, gente. Qual que é o tipo de vocês aí que vocês querem fazer faculdade? Fazer qualquer coisa, pessoal. Tá? Eu tô bem aqui no meio. Tá pessoal? Tô bem aqui no meio. Você pode fazer o que vocês quiserem, viu? O que vocês quiserem. Tá? Fazer aí o que vocês têm. No texto, realizando o que você quer ser para 2023. Tá? Vou ali e já volto, viu? O que vocês ficam fazendo. Rápido, isso aqui. Vou ali, tá? Eu vou pegar o de vocês aí, viu? Rápido. Rápido. E... Bom... Ele sobe tudo, beleza? A gente faz aí, tá? Tchau. 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 a segunda de novo em casa o whatsapp bom, deixa o celular, mais tarde o Eugênio vai precisar bem, um pouco na letra 9,9, parabéns quer escutar bastante não rasga a prova de profissional não rasga a prova, quer escutar não é um pouco na letra, não é um pouco feio 9 parabéns sim parabéns 9,6 7,4,6 mais ou menos pode ser a letra feia a minha banda dá até apoio, viu? mas que é meu apoio com vocês três aí com a resenha aí e eu com o José Ramos se eu tiver o culpado eu vou confirmar parabéns nós nós aqui é até maiúscula, viu? como se tem uma frase, é até maiúscula, vamos te falar mais isso, Macuinho me irritou muito me irritou muito desses apoios aí ano passado, de trabalhar, me irritou muito agora não comece a fazer porquê aqui graças a tudo que tu se aposentou, viu? estime aí eu tenho que ler a letra maiúscula aqui nem tem que ler a letra maiúscula, aprendeu esse teclado quando se aposentou porque aprendeu isso, não sei pra quê nove pessoal, é o seguinte desvisando o texto são três perguntas, tá? é assim, rapidinho tá? visualou pra vocês, viu? visualou vem cá isso vem cá vem cá vem cá vem cá gente, tomo dinheiro pra vocês, viu? aqui tomo dinheiro, aqui dá pra ver uma rapidinho tá presente, viu? isso aí gente, valeu pra vocês, viu? gente isso aqui foi uma crônica, viu? pra vocês, viu? fazer o texto que você prefere pra 2023 viu? acompanha o gênio maritar o jogo mais tarde gente apoio acabando por aqui queria gostar do vídeo deixar o que vocês gostem e avaliar mais, tá? apoio o professor Goflux, tá? gente, compartilhar lá no apoio dele, tá? ele mandou falar, tá? porque ele tá com dor de garganta o Goflux, tá? ele mandou falar pra mim, tá? pessoal tchau pra vocês, meus amores e aí